Já se vão quase 5 anos e uma pergunta continua em aberto. Quem comprou a Torre dos Vingadores? Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal contra coisa. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vai embora se assinar nesse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações, assim que o novo vídeo é postado aqui nesse canal. Tem vídeo todo dia, sempre meio-dia, 4 da tarde, 8 horas da noite, pra você jamais ficar sem conteúdo. E se você quer me ajudar a fazer mais vídeos ainda, vai no Instagram do 4 coisas, arroba o 4 coisas com 4 numeral no lugar do ar. É lá que a gente faz a pauta, esquadro, manda link, manda notícia, tudo pode virar vídeo e quem sabe a sua ideia se transforma em conteúdo aqui. Vamos falar dessa dúvida, vamos falar dessa questão que desde Homem-Aranha, de volta ao lar, está pairando sem resposta. Em Homem-Aranha, de volta ao lar, a gente descobre que a Tony Stark vendeu a Torre dos Vingadores e estava deslocando a base dos Vingadores para uma propriedade distante da cidade. Aliás, inteligentemente, porque se ela explode do jeito que ela explodiu no centro de Manhattan, danou-se. E ficou aquele prédio lá. E falam claramente no filme que alguém comprou esse prédio. Quem comprou a Torre Stark? Quem comprou o QG dos Vingadores? Não foi falado em Homem-Aranha, não foi falado em Longe de Casa, não foi falado nos Vingadores, não foi falado em lugar nenhum. Ninguém comenta, ninguém sabe, ninguém viu. E fica em aberto essa questão. Será que eles estão planejando realmente? Será que eles já têm uma resposta? Será que ninguém parou para pensar nisso ainda? Existem algumas opções na mesa para a gente escolher. Vamos discutir essas opções. Primeira, a mais óbvia. Edifício Baxter. O Quarteto Fantástico tem um arranha-céu em Nova York que serve de QG para o quarteto. Tem um prédio vago na Manhattan do UCM. Por que não a Torre Stark pode ser rebatizada como o Edifício Baxter? Ou ele sempre se chamou Edifício Baxter antes do Stark comprar? E ele volta a se chamar Edifício Baxter depois? Isso é fácil de fazer. E seria então a base do Quarteto Fantástico que tem filme já agendado para começar a filmar. Que é o mesmo diretor de Homem-Aranha. Que é o John Watts. Então o cara pode estar com isso tudo aí já na cabeça. Por falar em Homem-Aranha, existe uma outra especulação, uma outra teoria que a Torre dos Vingadores pode ter sido comprado por Norman Osborn. Que o Norman Osborn existe no universo UCM. E ele comprou a Torre dos Vingadores para fazer o seu centro de pesquisa e tecnologia. A Oscorp, então, é o novo logotipo na Torre dos Vingadores. Que poderia ser muito útil no filme do Homem-Aranha. Eu não sei como isso vai se relacionar com a chegada do Norman Osborn do multiverso. Será que existe realmente um Norman Osborn no universo UCM? Será que eles vão se encontrar? Será que alguém vai reconhecê-lo? Será que é o mesmo ator? Que eles têm a mesma cara? Os dois têm cara de olho de fogo? Ou não? Ou será que aquele duende verde alternativo que a gente vê no trailer é o Norman Osborn dessa realidade que vai lutar contra o outro Norman Osborn da outra realidade? Então, nós teremos um combate entre dois duendes verdes. Seria maneiro. Qual é a outra opção? Tem mais alguma opção? Tem. Tem outras opções para a gente escolher. A Torre dos Vingadores pode ter sido comprada, por exemplo, pela IMA, pela EMA, que apareceu já no Game dos Vingadores e pode fazer a sua sede, sua colmeia, dentro da Torre dos Vingadores. E aí ser uma ameaça ali no centro da cidade. Ser uma Torre do Mal. Como o Oscorp seria. Com praticamente a mesma função. O que mais? O que mais pode ser? Tem outras coisas mais difíceis de acontecer. Pode ser, por exemplo, pode ter sido comprado pelo Doutor Destino, que vai aparecer ainda. E o Doutor Destino comprou um edifício em Manhattan, e ali vai ser o QG dele, para competir com o edifício Baxter, que existe, mas ainda não apareceu. Pode ser. Também há uma hipótese do rei do crime, Wilson Fisk, também ter comprado o edifício dos Vingadores para fazer Fisk Tower. As opções são muitas, e foram perguntar. Foram perguntar para os produtores de Gavião Arqueiro se já tinham definido o que foi feito da Torre dos Vingadores. Já que Gavião Arqueiro é uma série que se passa em Nova York. Se passa ali naquela região. Vai só se passar em Nova York. Então pode ser que uma hora ou outra o Gavião Arqueiro esbarre na antiga Torre dos Vingadores, onde ele morou por um tempo. Pode ser que isso aconteça. Daí, será que eles têm já uma ideia do que fazer ou não? Foram perguntar para eles. E eles disseram aquilo que é o clássico, com a luzinha vermelha do Sniper do Kevin Feige na testa. Eles disseram que não sabem, não pensaram nisso, não sabem se alguém pensou, e se alguém pensou, ninguém contou. Não é aquela explicação básica, genérica, para qualquer dúvida que os jornalistas trazem para essa galera que não falam nada por nada. Só nega. E eles falaram justamente isso. Não sabemos, não pensamos nisso, não vai... Então eu acho que não vai ser agora que eles vão responder essa pergunta. Não vai ser em Gavião Arqueiro. Eu acho provável realmente que os produtores de Gavião Arqueiro não façam ideia do que foi feito com o ator dos Vingadores. Para mim, para mim, a teoria do Quarteto Fantástico é muito óbvia. É muito óbvia e muito boa e muito simples. E é justamente isso que a Marvel Studios faz com tudo. Simplifica, enxuga, tenta achar explicações simples para qualquer coisa. Qualquer dúvida sofisticada que você tenha sobre qualquer coisa no UCM, a explicação é simples. Nunca é complicada. Nunca é elaborada. Nunca vai precisar de personagens underground, de coisas obscuras que só o fã de verdade entende. Nunca é. Eles sempre simplificam tudo, deixam tudo de maneira mais light possível. daí a Torre dos Vingadores se transformar em Edifício Baxter, eu acho que chega a ser até moleza. É uma decisão que beira a preguiça de tão fácil que é fazer isso. Fácil fazer isso acontecer. mete um 4 ali no lugar do ar que você tem o Edifício Baxter. E pronto. E é isso aí. E é isso que eu queria conversar com vocês sobre essa teoria de o que foi feito do Prédio dos Vingadores. Quem comprou o Prédio dos Vingadores? O que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários, dá o seu palpite, quem sabe você acerta. Se acertar, volta daqui uns meses e me fala. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco vão aparecer vídeos do canal depois da vinheta para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já no 4 Coisas. Tchau. 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 Tchau.